Natal é dez, dez vezes na essência jovem, cropped trinta e nove e noventa, blusa mullet vinte e nove e noventa, regata dezenove e noventa, bode com renda quarenta e nove e noventa, short quase alto quarenta e nove e noventa, shorts quarenta e nove e noventa, tudo em dez vezes no cartão, pelo preço à vista, Natal dez essência jovem, em Caxias do Sul, e em breve em bacaria. Tchau, tchau.